Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre o Perfura Neve, do Lobo, Cochete e Legrand. Eu recebi esse livro da editora Aleph. Bom, essa aqui nada mais é do que uma graphic novel de ficção científica. Esse livro aqui, ele junta três volumes diferentes, então eu vou ler para vocês para não errar nada. Mas enfim, o primeiro, que se chama o Perfura Neve, foi publicado em 1984 com o roteirista Jacques Lobo e o quadrinista Jean-Marc Rochette. E daí o Lobo morreu, então quem continuou fazendo foi o Benjamin Lecran com o mesmo quadrinista, o Jean-Marc. E eles publicaram o Explorador em 1999 e a Travessia em 2000. Bom, as histórias desse livro então se desenvolvem em um mundo bastante diferente do nosso. Nesse mundo teria acontecido uma espécie de tragédia, ela não é completamente explicada para a gente. Mas ao que parece foram algumas bombas, a gente não sabe direito a bomba que foi ou quem jogou a bomba e coisas do tipo. Mas enfim, como consequência dessa bomba, a Terra inteira está em um período de inverno profundo. A temperatura média é tipo menos 83 graus e neva o tempo todo. Aí tá, tem uma questão física que não pode nevar em menos 83, a neve acontece ali pelos 0 graus. Enfim, mas tudo bem, isso a gente acha que releva, né. E a humanidade não estava mais sobrevivendo fora, né, no clima, era muito hostil para a humanidade. E o que foi feito então é, todo mundo entrou nesse trem, que é o Perfura-Neve. E ele roda eternamente, é um trem em eterno movimento e a humanidade vive ali dentro. O interessante é que então dentro desse trem a gente começa a ter várias aplicações da sociedade, né. A gente vai ter o governo do trem, a gente vai ter os meios de comunicação do trem, a gente vai ter divisões sociais no trem. Então tem os vagões de ouro, tem as classes médias, digamos assim, tem o pessoal do fundo, que foi um pessoal que entrou no trem meio que a força para ocupar esses vagões. E tá lá todo mundo amontado, nada foi feito com eles, eles não têm comida, não tem nada. Tem as pessoas que apoiam que as pessoas do fundo devem ser realocadas na frente. Enfim, tem toda uma questão social. O primeiro livro, que então é o Perfura-Neve, essa aqui é a capinha dele, começa quando um dos caras que mora no fundo consegue invadir um dos vagões mais da frente, assim, mais do meio, né, não tão da frente, que é este moço aqui. E ele tá indo procurar melhores condições de vida pra ele, né, obviamente. O fundo não é um lugar agradável. E daí é assim, gente, eu acho melhor também não... não dá muitos detalhes da história, até porque não é, assim, uma história gigante, né. O primeiro... o primeiro quadrinho, né, o Perfura-Neve vai até a página 114. Mas... Enfim, tem essa outra personagem, a menina, que é uma das que apoia que o fundo, que as pessoas do fundo sejam realocadas, vai tentar ajudar ele. E eles precisam lá, por um motivo, falar com os governantes. Então, o que eles têm que fazer é cruzar boa parte do trem. E é quando eles estão cruzando com a polícia, obviamente, boa parte do trem, que a gente vai conhecendo a estrutura do trem, a organização social e como as pessoas dos diferentes lugares vivem e tudo mais. Então é bem legal isso, esse trajeto é muito legal. Pessoalmente, eu gosto muito do jeito que eles criaram essa sociedade dentro desse trem, assim. Bom, eu não sei o quanto vocês querem saber do segundo e do terceiro, porque pra eu falar o que acontece no segundo e no terceiro, eu meio que conto um spoiler do final do primeiro. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Teremos novos personagens do primeiro pro segundo, mas o segundo e o terceiro tem pessoas mais parecidas. Eu achei bem curiosa a maneira com que eles ligaram a história do primeiro com a história do segundo. Foi bastante no estado, pra mim era inesperado. E o traço é muito legal, gente. Aqui tá o traço do primeiro volume. No segundo ficou um pouquinho diferente, parece, sei lá, mais borradinho. O que eu mais gosto é ver como os roteiristas, os autores, que encontraram um jeito de repicar estruturas da sociedade dentro do trem. E como, por exemplo, existe a religião e como que a religião funciona, como que a religião explica tudo aquilo, como que ela lida com tudo isso. Ou como os políticos tentam resolver as questões ali dentro. Como existe, digamos, as pessoas que vão contra e como elas vão contra. Tem um personagem que aparece nos outros dois que tem uma teoria muito louca que o trem não é um trem, na realidade é uma nave espacial, a humanidade tá indo pra fora da Terra e tal. E eu acho todo esse tipo de criação, esse pensar como seria a sociedade funcionando numa estrutura assim, eu acho isso muito legal. Aqui no final a gente tem um pós-fácil bem interessante também, com várias outras figuras e interpretações, que eles contam um pouquinho pra gente da história de criação desse livro e um pouco do impacto dele nos leitores. Então é interessante pensar como eles criam essa espécie de microcosmos da humanidade, em que várias estruturas são replicadas. e de certa forma faz a gente pensar muito na humanidade, na sociedade, no funcionamento dessas estruturas do nosso próprio mundo, porque a gente acaba criando vários paralelos. No fundo é eles que criaram paralelos, mas assim, a gente começa a pensar muito sobre isso, o quanto tá lendo, eu achei isso muito legal. Bom gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas na realidade o livro é bem grande, bem grossinho, bem pesado, porque é um papel cocheio super grosso, então fica bem pesadinho o livro, tá bem bonito. Bom gente, se você gosta de quadrinhos e gosta de ficção científica, eu indico muito esse quadrinho, eu gostei demais dele. Enfim, pessoal, é isso. Se você já leu esse livro aqui, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.